Quando a gente ama alguém, a gente quer o bem daquela pessoa. Amor, na sua essência, não é um sentimento, não é simplesmente um sentimento que você tem pela pessoa. Ah, eu estou apaixonado, eu quero aquela pessoa perto de mim e coisas da natureza. Isso é o amor romantizado. É claro que em um amor entre um homem e uma mulher, isso pode existir, existe, é bom existir. Porém, isso não é duradouro, não é todo o tempo que você sente isso pela pessoa que você ama. Não é todo o tempo que você pode ficar assim com a pessoa que você ama. Ninguém faria outra coisa na vida, se ficasse assim o tempo todo com o marido ou com a esposa. Então, o amor, ele tem que tomar outras formas. E uma dessas formas é o querer bem daquela pessoa. É assim, você, por exemplo, às vezes a Cristiane chega para mim e fala assim, você tem tomado água? Você tem tomado água? Porque nós precisamos beber uma quantidade mínima de água, pelo menos, para não ter problemas na saúde, etc. Então, se ela nota que eu não tenho tomado água, ela me pergunta, o que é isso? É querer bem. É querer bem. Ela me quer bem. Ela cuida da minha saúde. Então, isso aí não é sentimento. Isso aí é um interesse no meu bem-estar. Porque ela me ama, ela quer e trabalha para esse bem-estar. Então, qualquer coisa que venha tirar esse meu bem-estar, que venha me trazer dor ou sofrimento, ela não quer para mim. Ela vai procurar evitar isso. E da mesma forma eu com ela. Ora, como eu amo você, eu não te conheço, eu provavelmente não te conheço, você que me acompanha nesta mensagem, você que está aqui todos os dias, e eu sei que tem gente que está aqui todos os dias, não é? Ouvindo, assistindo, acompanhando, eu não te conheço. Mas, eu amo você nesse sentido de querer o seu bem. Então, porque eu quero o seu bem, eu tenho que te avisar daquilo que pode te fazer mal. Eu tenho que te alertar. Se eu não te alertar, sabendo de algo que pode te fazer muito mal lá na frente, então, não é amor coisa nenhuma. Por isso, eu vou ler aqui para você uma palavra que mostra esse tipo de amor da parte de Deus com você, que eu faço questão de comunicar a você. Olha o que o Senhor Jesus disse. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Mas como que ele amou o mundo? Ele amou o mundo assim. Ele deu o seu Filho único para que todos os que creem nele, todos os que creem no seu Filho, que depositam sua confiança no seu Filho, não pereçam, não morram, mas tenham a vida eterna. Então, vamos entender esse amor de Deus. Deus nos amou a tal ponto. Pense, ele quis nos livrar de um mal. A parte aqui que diz, não pereça, é esse mal do qual ele quis nos livrar. Porque ele nos ama, ele não quer que nós venhamos perecer. Esse amor não foi um simples aviso. Mas foi caracterizado por uma oferta, um sacrifício. Ele pegou o único Filho dele. Por quê? Por que o único Filho dele? Porque era o único que podia cumprir essa missão. Qual a missão? A missão de tomar para si todas as nossas culpas e falhas. Porque ele não teve pecados, porque Jesus não pecou, então ele não precisava de salvador. Se ele tivesse vindo aqui como homem, como ser humano e pecado, logo ele não poderia fazer nada pelos pecados dos outros, porque ele então se tornaria um pecador também e precisaria de um salvador. Como ele veio aqui e cumpriu a lei, não viveu no pecado, então ele pôde tomar os pecados dos outros sobre si. As nossas culpas e então nos livrar da consequência delas, que é a morte eterna. Você tem um corpo, uma alma e um espírito. Esse corpo aí que você tem, que eu tenho, vai morrer. Você sabe, você está ficando velho. Se você tem olhado no espelho nos últimos anos, você vai notar que você está envelhecendo. Ou seja, todos nós estamos morrendo. O corpo está morrendo. O corpo está caminhando para a sepultura. Você vê isso. E não tem maquiagem, não tem lipo, não tem tratamento, não tem academia, não tem nada que impeça esse processo. Não é? Então, o corpo que você tem, que é a sua morada temporária, vai voltar ao pó, vai para a sepultura, cedo ou tarde. Agora, o que está aí dentro desse corpo, que se chama a sua alma, não morre. A sua alma, que é você, é a sua inteligência, é a sua personalidade, são as suas memórias, os seus sentimentos. A sua alma é você. Você não é o seu corpo. O seu corpo é onde você mora. Essa alma aí, que é você, não morre. Essa alma aí, que você tem, quando esse corpo morrer, ela só vai estar em um de dois lugares. Ou um ou outro. Não tem outro lugar. e quem disse isso, não sou eu, não é uma igreja, não é uma religião, não é um profeta, não é qualquer outra pessoa, senão o próprio Senhor Jesus. Foi ele quem disse isso. faça com isso o que você achar. Mas foi ele quem disse, que um de dois lugares, a sua alma vai passar a eternidade. Ou com ele no céu, ou longe dele, no inferno, no lago de fogo e enxofre. reservado, não para o ser humano, mas reservado para o diabo, para Satanás. Mas quem rejeita Deus em vida, não vai ser obrigado a passar a eternidade com ele depois da morte. Entenda isso. Então, Deus, na sua justiça, vai agir conforme a escolha de cada um. Então, sabendo desta segunda possibilidade, dessa morte eterna que as pessoas podem passar, perecerem nos seus pecados, ele então amou essas pessoas, amou a todos nós de tal maneira que lhe deu o seu filho para que quem creia nele, quem disser, eu creio, eu aceito o que o Senhor Jesus fez por mim na cruz. Por mim mesmo, eu não posso me livrar dos meus pecados. Eu sou um pecador, uma pessoa falha e eu preciso de perdão e eu reconheço que o único que pode resolver esse problema para mim é o Senhor Jesus. Eu creio nele, eu aceito a ele como filho de Deus, meu Salvador e decido a partir de hoje viver a minha vida em obediência a ele. se você tomar se você tomar essa decisão com sinceridade, então você não vai perecer, mas sim ter a vida eterna. Este foi o amor de Deus por nós. Este é o amor de Deus por nós. agora, é claro, você tem que receber, você tem que aceitar, você tem que corresponder a esse amor. Não adianta você amar uma pessoa se você, se o seu amor não é correspondido, não há relacionamento. Só vai haver relacionamento da sua parte para com Deus se você corresponder a esse amor dele. Como é que você corresponde ao amor dele por você? faça por ele o que ele fez por você. Ele se entregou por você. Se você o ama, você vai se entregar para ele, passar a viver de acordo com o que o agrada. Esse é o amor de Deus. Eu aviso você porque eu te amo, eu me importo com você, eu quero o seu bem e eu estou alertando você para que você não desperdice o seu maior patrimônio que se chama a sua alma. Cuide dela porque ela é eterna, não importa quantos anos nesta terra você viver. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!